Oi pessoal, bem-vindo ao canal de JIT.com, meu nome é Neide, gente eu quero passar para vocês um lanche bem simplesinho e os ingredientes são pouquíssimos, gente, que é só 3 quartos de açúcar, um pouquinho dessa canela aqui em pau uma xícara de maisena e um pouquinho de uvas passas e quatro xícaras dessa daqui de leite, viu? Eu vou pegar, vou colocar aqui, ó, esse daqui eu vou esquentar, ó, esse aqui eu vou esquentar e esse daqui, ó, eu vou diluir aqui dentro porque eu não quero colocar já aqui para não empelotar e vou levar para o fogo e lá eu vou mostrar para vocês É bem simples, olha aqui, ó, eu prefiro derreter aqui, ó, que eu acho que fica mais fácil Seis, deixa bem, ó, bem derretido Pronto, ó, tá vendo? Agora eu vou levar esse daqui para o fogo, lá eu vou mostrar para... Ah, já vou colocar também aqui logo, ó, 3 quartos de açúcar Esse açúcar aqui é refinado, mas o açúcar depende de vocês Se eu achar que precisa mais um pouco, quem viu, aí sim eu coloco E vou colocar, ó, essa canela aqui já para ferver junto, não vou colocar muito não Já vou para lá o fogo, peraí Como aqui, gente, já está começando já, ó, a ferver Eu já vou, ó, vou colocando já de pouquinho em pouquinho, ó Agora vocês não podem parar de jeito nenhum de mexer, viu, gente? Tem que mexer Já estava quase fervendo Agora eu vou mexer até engrossar, viu? Vou colocar mais, ó, mais um pouquinho de canela aqui Aí, ó, tá vendo? Já está começando já a engrossar Pronto, já desliguei aqui agora Vou pegar um pouco e vou colocar aqui E vou colorir um pouquinho Esses pauzinhos de canela também, viu, gente? Eu vou tirar É pouquinha coisa Pronto Aqui eu vou pegar umas gotinhas desse corante gel Eu vou colocar um pouquinho, ó, desse corante gel aqui, ó Pouquinha coisa Só que eu vou colocar uma tampa Ali para não criar película em cima Só para dar uma corzinha aqui, ó Pronto Gente, eu estou pegando essas uvinhas passas aqui, ó E estou colocando assim mais ou menos E coloco um aqui no meio Ó Estou fazendo assim Tá vendo? Aqui vocês colocam do jeito que vocês quiserem Agora eu vou pegar daquela outra ali E já vou vir aqui Pera aí Agora aqui, ó Vocês fazem assim, ó Tem que Tem que estar bem quente, viu, gente? Olha E depois eu coloco Aquela outra camadinha em cima Rosa Depois eu vou colocar aqui, ó Pouca coisa aqui, ó Só para dar um charmezinho aqui Viu, gente? Ó Olha aqui E vou fazendo os outros aqui também Esses paus de canela eu estou colocando para cá, ó E uns eu vou colocar Vou jogar aqui dentro também É uma delícia esses lanchinhos Vocês podem colocar também coco no meio, viu, gente? Coco ralado Vai da criatividade aí Vai da criatividade aí de vocês Eu vou pegar um pouco agora Vou tirar essa canela aqui, ó E vou jogar aqui dentro dessa aqui, ó Vou jogar um pouco de uva passas, viu? E esses daqui, gente, olha Eu vou colocar o vinho aqui no meio, ó Vocês podem colocar Do aquele outro jeito E pode colocar também, ó Ela aqui no meio, ó Ó, viu? Pode colocar mais Olha Tá vendo? Pronto Aqui ficou até bastante uvinha Agora eu vou fazer o mesmo processo aqui, ó Que eu fiz Gente, agora eu vou levar para a geladeira A hora que eu tiver Bem frio Eu vou trazer para vocês verem, viu? Vou levar para lá Olha aqui, gente Já Ficou frio Deixa eu tirar aqui agora Para ver Olha aí, ó Olha aí, ó Tá vendo? Deixa eu tirar agora dos outros Olha só Aí pode colocar um pouquinho de canela por cima Vou até pegar um pouquinho de canela E vou colocar Já volto Vou colocar aqui um pouquinho em cima Olha só Olha, eu coloquei um pouquinho dessa canela em pó Aqui em cima Mas isso aí é se vocês quiserem Viu, gente? Coloquei um pouquinho de coco ralado aqui embaixo E um pouquinho aqui em cima Ó, pouquinha coisa Vou pegar aqui Ó, coloquei aqui assim, ó Se vocês quiserem Como é quatro xícaras de leite Vocês podem colocar Duas xícaras de leite E duas xícaras de creme De creme de leite? Não, meu Deus De Ai, meu Deus De leite Creme Não é creme de leite, não De leite de coco Lembrei Vocês podem colocar Duas De leite E duas De leite de coco Pronto É só pra dar uma enfeitinha Enfeitada Assim aqui, ó Pronto Ó Tá vendo, gente? Eu já terminei o vídeo Era isso mesmo Que eu queria Olha só Deixa eu cortar um aqui Peraí Deixa eu cortar esse aqui, ó Vamos cortar Pra nós ver Aqui dentro Como ficou Não é, gente? Olha Tá vendo? Ó Era isso mesmo Viu, gente? Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Dá um joinha aí Pra mim, viu? Até o próximo vídeo Viu, gente? Tchau Eu tinha esquecido De falar pra vocês Que eu passei Um pouquinho De óleo de coco Aqui, viu? Coloquei no algodãozinho E passei, viu, gente? Pra ficar mais fácil Pra tirar, viu? E era só isso mesmo Ah, gente Se vocês gostaram do vídeo Dá um joinha aí Pra mim Se você não ser inscrito No canal Você escreve Viu, gente? Pra hora que eu fazer Qualquer vídeo Já chegar aí Pra vocês Em primeira mão Era só isso mesmo Tchau 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 Tchau